Olha só, as luzes do Natal Iluminado de Arassatuba foram acesas ontem à noite com a chegada do Papai Noel. Deixa eu ver as imagens, vamos ver. Olha só que bacana, viu? Tava começando o finalzinho da tarde, comecinho da noite. Muita gente foi aí até a Praça Ribarbosa para ver a decoração de Natal, que tá muito bonita, viu? A programação do Natal Iluminado segue até o dia 23 de dezembro. Além das apresentações culturais, é possível visitar aí a casinha do Papai Noel e também passear no Carretão da Alegria. Olha só, tudo de graça, tá? Sempre a partir das 7 da noite. Tá muito bacana, pessoal. Vale a pena conferir. Para você saber a programação completa, é só acessar arassatuba.sp.gov.br, que lá tem todos os detalhes. Lembrando o seguinte, viu, pessoal? O uso de máscara continua obrigatório.